Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão pro YouTube aí Oi, como é que vai ter um acereiro, Renan Mota? R15 versus uma Twister original Toda original Será que a moto vai dar conta de buscar? Eu acho que de finalzinho Na hora que eu vou pra perder, você abre o vídeo, né? Mas que você ganhou, você não abriu Não, porque eu esqueci de abrir, mano Tá bom, rapaziada, ó, tem uma motinha aqui, ó Uma Start, boa moto, moto larga Só que de alta a R15 conseguiu buscar e conseguiu chegar junto ali e dar o bote Com o peso, né? Hum, bosta Tá cheio de bosta, pô Então tá aqui, rapaziada, um twistão, ó Uma CB Twister das novas aí Toda original Ela tem mais torque, lógico Uma R15, mas será que a R15 vai conseguir buscar de final? Quanto que corta essa moto aqui, ô, ô, dono da moto? Ah, 140 140, você é doido? Só isso? 142 dá uma 150, é doido? Com ele dá 140 151 Se ganhar o segundo segredo, hein Hã? Se ganhar o segundo segredo Se ganhar o segundo segredo? Não demorou, então Então vamos colocar a câmera ali na moto do... Na R15 E o Nego Bala vai na R15 Deixa eu mostrar pra vocês a R15 ali Tá aqui a R15 Troquei a ponteira, tá? Tirei aquela ponteira extreme E coloquei a ponteira drag, rapaziada Ponteira preta Nova aí, 50 milímetros Uma ponteira bem grande, né? Pra 150 cilindrada Mas deu bom de final aí Matou um pouco a saída Mas o final tá bom Nessa ponteira aí, rapaziada E tá, vai de novo com essa daí, Renan? Vai pôr no meio? Ah, vou pintar A startzinha ali E o twistão, ó E tudo peso padrão, ó Nego Bala Fabrício Bala Renan Bo Bala Três aí no... Ó, os caras tudo peso de 100 quilos quase, mano Peso pesado que é bom É, briga de peso pesado Mildo, ó Faltou uma moto pra você, gordão Então, mas não foi de saber Então é isso aí, rapaziada Ó, vou colocar a GoPro aqui, tá? Pelo amor de Deus Não vai esquecer e deitar Acham que é titã Só camera Vai, filha Só camera Marcha Aí, galera O twistão Original E a 160 ali custada Se não me engano, ali a 205 A 160 ali é 205, galera Fussadinha, a TBI 300 Centralado, no comando Já já fiz ela hoje, mas não filmei Vamos filmar a largada aqui Vamos conhecer O que aconteceu? Quero o óculos? Vai sair parado? Acho que vai Vão, vô, vô, vô Vão, vô... Vamos lá. E aí, Fabrício, o que foi na Twister? O que você fala? Não, a motinha é topo. Mas aquele caminhão atrapalhou todo mundo ali, mano. Tá foda, hein? A Twister sai na frente, mas... De final a R15 tá vindo... É, lembrando que a R15 não é mais original, né? Tem relação, tem peão, tem escape. A moto tem paraloma de raia. A moto é baixa, rapaziada, ó. Pode ver, a frente é baixa, né? É paraloma de raia busa. Escapamento de RS de estilo caseiro, que é o ELEMUS. E é isso aí, rapaziada, ó. A motinha anda meio gorda na sonda. Não sei por que, mas anda gorda. Ó, pega foi e dá. Ó, Renan. Essa moto aqui anda igual a você. Gorda. Ó, a moto anda com 80 de sonda, louco. Verdade? Por que eu não sei, né? Mas a Yamaha fez isso pra não quebrar, né? Será que é bom arriscar e mexer, galera? Baixar essa sonda pros 90? Rapaz... Próximo vídeo. Quebrei o motor da R15. Então é isso aí, galera. Pegou um da hora. Os caminhões deão atrapalhadas ali, mas foi da hora, mano. Eu tive que tirar a mão porque... Não tinha como eu entrar lá pra não atrapalhar os caras, né? Mas tá aqui, ó. A moto toda original, a gente já viu com uma R15... Com pouca coisa, já consegue andar mais com a Twister, rapaziada. E aqui é 205. Ó, o Maik, tomou pau pra Twister. Tomou. Ih, ó. Ó, abre isso. Você deu uma benga no Renan, então? Deu uma bengada, velho. Com a Twister original. Deu uma bengada, velho. Ih, Renan. Deu uma bengada, velho. Deu uma bengada, velho. Tem que tirar o comando do Grau pra um comando Race agora. Então é isso aí, rapaziada. Com um videozinho aqui, só pra gente fazer um teste. Videozão top. Nego bala aí. Peso pesado. Não pode mesmo. Tá bom. Gordão, hein? Aí, ó. Filha do boi, rapaziada. Então é isso. Videozinho curto, videozinho rápido aí. Só pra mostrar pra vocês aí. Que apareceu uma Twister original. A gente não pode perder a oportunidade, né? Temos que colocar aí pra... Pra dar uma acelerada. É isso aí. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri